A briga entre o piano acústico e o piano digital. Ao contrário de outros instrumentos de corda, o mesmo de bons vinhos, um piano não ganha em qualidade com o passar do tempo. Peguei você, hein? Duvido que você tinha esse tipo de informação. Começo argumentando o óbvio e que, infelizmente, não acontece no Brasil. Piano bom é piano novo. Cada vez que escuto um tecladista comentar sobre a qualidade do som do piano do seu teclado, o piano digital, fico me perguntando que referência pianística ele tem para dizer que este ou aquele piano é o melhor. Portanto, um piano digital só vai ter qualidade realmente se você souber diferenciar o som de um bom piano acústico. Uma coisa não existe sem a outra. Mas vamos lá. Na verdade, não existe uma briga entre o piano digital e o piano acústico. Se pudesse escolher, ficaria com os dois. Ambos têm características fantásticas que só ampliam o potencial de inspiração e música. Entretanto, há evidências que fazem do piano digital uma excelente opção para quem quer estudar piano e teclas sem o investimento portentoso da aquisição de um bom piano acústico. Se você puder estudar piano, entender os elementos melodia, harmonia e ritmo, certamente o resultado será fantástico e muitas vezes mais rápido num piano digital. Portanto, a briga já tem um vencedor. O piano digital hoje tem características insuperáveis. Existem modelos com preço extremamente atraente, tem sensibilidade das teclas, o comportamento sonoro dos bons pianos acústicos. Tem som de piano muitas vezes melhor que a maioria dos acústicos que você encontra nas escolas e instituições musicais. São leves, fáceis de transportar, tem especificações técnicas que ajudam no desenvolvimento da habilidade musical, tem a facilidade da utilização do fone de ouvido. Não desafinam. Você pode gravar as suas performances. E por aí vai. Se mencionarmos, então, os pianos digitais com características de teclado arranjador, ficaríamos horas e horas detalhando as maravilhas desses instrumentos. Já o piano acústico é o bom e velho piano de sempre. Um investimento razoável, muitas vezes um bom investimento que revela, digamos assim, a magia da música. Se você entrar num ambiente qualquer e se deparar com um piano acústico, naturalmente você percebe a energia e a vibração da música no local. Isso é fantástico. E basicamente só o piano consegue essa proeza. O piano acústico reúne a energia, a vibração e o encanto do som original. produzido aí mesmo na ação das mãos sobre as teclas. Martelo, cordas, tábua de ressonância, feltro, ferro, couro, madeira, tudo. A física, a química, a sensibilidade, a alma fazem do piano acústico o sonho de todo pianista. A boa notícia é que existem empresas que já conseguem produzir pianos acústicos com qualidade e tecnologia dos pianos digitais. Além da vibração e da energia do piano, você tem as facilidades que as modernas tecnologias podem oferecer. Fone de ouvido, gravação mídia ou gravação de áudio, o acesso aos diferentes sons e vozes, diferentes, inclusive, diferentes tipos de pianos, sistemas de amplificação, conexão com a internet, as teclas se movimentam sozinhas, reproduzindo o que foi gravado, o que foi tocado, exatamente o que foi tocado. E um sem número de artimanhas do mundo da informática. Vou reforçar. Quem tem condições financeiras deveria, como obrigação, ter um piano acústico e um piano digital dentro de casa. Vou mais além. Os pianistas eruditos deveriam ter um piano digital portátil como parte da sua bagagem. O hotel, o camarim. Esse é o meio mais fácil de aquecer os dedos e não ter o inconveniente de que as outras pessoas possam participar dos seus estudos. E para o iniciante, então, veja que maravilha as características do piano digital. Barato, tem um excelente custo-benefício, fácil de transportar, tem um grande poder de revenda, você pode, com o fone de ouvido, estudar sem atrapalhar as outras pessoas, não precisa de um afinador e é o show na hora das performances. Resumindo, venha para o mundo do piano, venha para o mundo da música, quer com o piano acústico, quer com o piano digital, ou mesmo os dois, as vantagens são fantásticas. Reserve um momento só seu para desfrutar das maravilhas que só a música pode proporcionar. proporcionar. Avante!